Antes de abrir as portas e receber os alunos, eles se prepararam para esse novo normal também no ambiente escolar. As regras têm que ser seguidas à risca e a adesão aos protocolos de segurança na pandemia é uma disciplina fundamental para essa volta. Olha, essa preparação foi todo um momento de questionamento, de escuta, de conversa, diálogo com as famílias e com os professores, né? Então, durante três meses, nós, ausente da escola, os professores com ensino remoto, que foi, nós podemos dizer, que o ensino remoto de qualidade. Para que a escola pudesse voltar a essa rotina, todos os professores foram submetidos a testes da Covid-19. Os que testaram positivo foram afastados e só retornam após estarem curados. Eles tiveram treinamentos e tiveram oportunidade de ouvir pessoas, psicólogos, mensagem, onde eles precisavam saber também se estavam preparados. Fizemos a testagem, alguns funcionários foram testados e deu positivo. Esses não voltaram como nós temos, caso de professor ainda que está afastado, né? E que só volta quando for liberado pelos médicos. No caso dos alunos, eles são submetidos a testes diários de controle de temperatura, higienização das mãos e distanciamento. Tudo para evitar a disseminação do vírus. É meio chato, porque era legal quando a gente, tipo assim, podia conversar no pátio, podia dividir nossas coisas. Mas é bom ter que voltar à escola e pelo menos rever todo mundo? Sim, só que a gente não vê todo mundo porque são grupos diferentes. Em todos os pontos da escola é observado as regras de segurança, como por exemplo, a troca de máscaras, que tem que ser realizada de duas em duas horas. Regra essa, repassada para cada aluno da escola, independente da idade. Maria, o que é que tem que fazer para não pegar o corona? Lavar as mãos, usar máscara, usar álcool em gel, lavar as mãos, já falei, lavar as mãos. Maravilha! Maravilha!